A Número Regimental declara aberta a 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 3.263, de 2021, será retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Da mesma forma, o projeto de lei nº 3.300, de 2021, será retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 16 horas, com a finalidade de apreciar os projetos nº 3.263, de 2021 e 3.300, de 2021. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.